Música E aí galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo de Coringa Tutoriais E hoje estou aqui para ensinar a vocês a transformar imagens, arquivos de imagens em arquivo PDF Um tutorial útil para quem quer guardar as suas fotos em PDF Enfim, vamos ao tutorial Eu vou ensinar então duas maneiras para vocês converter imagens em PDF A primeira maneira é você usando o seu navegador E a outra é usando um programinha Que é esse aqui, free.jpg para PDF Vocês baixem ele no Baixa Aqui, eu vou estar deixando o link na descrição Quem quiser usar o programa E também o link dos sites que a gente vai usar aqui para converter Vou estar deixando na descrição também Então vamos começar com a primeira maneira que é usando os sites Então eu achei dois sites aí na internet que eles convertem imagens para PDF E uma coisa bem simples e rápida Esse site aqui ele só tem a opção em inglês e esse aqui tem a opção em português Mas esse aqui tem mais opções para a gente formatar Nos dá mais opções para escolher como a gente quer a formatação ou conversão Então vamos começar aqui pelo português Então a gente troca aqui a linguagem de inglês para português Espera aqui atualizar E é simples Aqui tem todas as opções de conversão que o site oferece A gente vai usar então a última opção aqui que é essa aqui que está escrito em inglês Que em português significa qualquer um para PDF Eu acho que é isso Então vocês vão vir aqui nesse botão de baixo azul escrito escolher Vocês escolhem suas fotos que vocês querem converter para PDF Eu tenho aqui umas imagens Nesse site aqui você pode escolher várias imagens Diferente do outro site ali que você pode escolher uma por vez Então aqui eu vou escolher três imagens só para dar exemplo Então, ah, peguei duas, vai essas duas mesmas E aí a gente espera elas terminarem aqui 100% do upload das imagens Aí vai dar para começar aqui É rapidinho, porque as imagens tem tamanho pequeno Então ela já está convertendo aqui, ó Como vocês viram, apareceu aquela rodinha assim, ó Girando com aquela setinha e dizendo que estava convertendo E agora você pode baixar como zip Ou clicar aqui em download para baixar as imagens separadamente Vou então baixar como zip Que é mais fácil depois Elas vêm junto e elas vão começar a baixar aqui, ó No seu navegador Vocês podem ver que esse processo é bem rápido e fácil Vou esperar aqui baixar E aí vou abrir para mostrar para vocês como funciona realmente Está abrindo aqui Abriu aqui, ó Vocês podem ver que as duas imagens já estão em PDF Dentro do arquivo WinRar Vou abrir então as duas imagens para mostrar para vocês que funcionou realmente Não vou baixar as duas, uma só já está de exemplo E no próximo site funciona mais ou menos da mesma forma Você tem mais opções para escolher Tipo compatibilidade do seu programa que abre PDF Então você vê aqui a versão do seu PDF E coloca aqui Eu vou deixar então a minha que é a 1.7 E você escolhe aqui o formato que você quer Como vocês podem ver A gente quer o PDF, né Então deixa PDF E aqui vocês podem baixar página por página Todas Então como a gente vai mandar só uma A gente deixa página por página Resolução Vocês escolhem a que vocês quiserem Vou deixar a que já está ali 300 E aqui tem um limite Da sua imagem Você só pode enviar uma imagem de até 5 MB E só vale uma imagem por vez Então eu vou escolher a terceira aqui Abrir Depois que a gente abriu Você pode vir aqui nessa terceira opção Escolher por onde você quer essa imagem em PDF Eles podem te mandar um link por e-mail Ou baixar a imagem aqui diretamente pelo navegador Eu vou deixar aqui pelo navegador Vou então clicar aqui em Upload e Convert E a gente vai esperar aqui terminar o upload E depois converter Então galera, está quase acabando aqui o upload Então depois que você deu o upload da imagem Você vai ser redirecionado aqui para essa página Onde você pode então abaixar ou abrir o seu documento E para baixar a imagem para o seu PC É só você clicar então aqui nela E você vai ser redirecionado para esse site E aqui vocês cliquem nesse botãozinho aqui E salvar a imagem Vocês escolham onde quiserem salvar Vou salvar aqui mesmo E pronto E pronto, sua imagem já está transformada em PDF E está guardada em seu PC E agora para quem quer usar o programa aquele Que eu vou mostrar para vocês agora A segunda maneira de transformar imagens em PDF O programa é esse aqui Ele é bem simples Uma interface bem fácil Uma interface bem fácil de usar E esse programa O legal dele é que você pode transformar várias imagens ao mesmo tempo em PDF Para fazer isso é só você clicar aqui em adicionar a imagem E escolher a imagem que você quer colocar Você pode colocar várias ao mesmo tempo Eu já coloquei cinco ali Então vocês escolhem qual vocês querem colocar Clique em abrir E elas vão aparecer aqui Você pode personalizar cada uma Botar título, autor, assunto e tudo mais E aqui no final Depois que você arrumou cada uma Você só vem aqui embaixo E escolhe onde você quer salvar essas imagens Então eu vou botar aqui na área de trabalho Vou clicar em salvar E vou mandar a cinco O legal do programa é que ele faz todas as imagens em um PDF só Em vez de cada imagem em um PDF Então é todas as imagens em um arquivo PDF só Então depois vocês cliquem aqui em Start E ele vai começar a conversão Que é bem rápida também Já completou E apareceu aqui na sua área de trabalho O meu já abriu aqui Então vou mostrar pra vocês Como funciona realmente Deixa eu botar aqui E vocês podem ver Que as imagens As cinco imagens Já estão convertidas em PDF E vocês podem visualizar E vocês podem visualizar ela aqui no programa do PDF Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E tenham aprendido com as duas maneiras Vocês escolhem qual delas é a mais fácil pra vocês Eu recomendo baixar o programa E usar ele por ele ser mais rápido E também colocar todas as imagens em um PDF só O que ajuda bastante Então é isso Vocês escolhem como vocês querem Transformar suas imagens em PDF E eu fico por aqui Eu espero o like de vocês todos Favorito E tchau tchau